Dupla suspeita de assaltos morre em confronto com a PM. Uma operação da PM de Navegantes de São Francisco do Sul, da PF e da PRF terminou na morte de dois suspeitos de terem assaltado a agência da Cicred de Porto Belo e a Credicreia em Itajaí. Os bandidos estavam em Balneário Barra do Sul. Na abordagem, os criminosos não obedeceram a ordem de largar as armas. Os PMs atiraram e os dois suspeitos morreram. SC vai fazer mutirão de vacinação da segunda dose. Buscando incentivar as pessoas que já estão aptas a tomar a segunda dose da vacina contra a Covid-19, o governo de Santa Catarina lançou um mutirão neste final de semana em parceria com os municípios do Estado. Segundo a Secretaria de Saúde, 418 mil pessoas já estão dentro do prazo da segunda dose. Adolescentes e idosos de 70 anos ou mais também poderão se vacinar no mutirão. Moradora de Porto Belo encontra cobra em couve-flor. Uma moradora do bairro Perequê, em Porto Belo, tomou um susto ao tentar preparar uma couve-flor para o almoço desta quinta-feira. Ao cortar o vegetal, ela encontrou uma cobra enrolada. A senhora ligou para a emergência do grupo de operações e resgate que fez o atendimento. Segundo os socorristas, o animal é uma jararaca dormideira e não é peçonhento. Esses foram alguns dos destaques desta quinta-feira aqui na região. Você confere mais em nosso site, diarinha.net.